Olha, o juiz da Infância e Juventude de Rio Preto, doutor Evandro Pelarim, mobilizou conselheiros tutelares e a equipe de abordagem social após questionamentos de crianças pedindo dinheiro em um semáforo no cruzamento das avenidas Francisco Chagas de Oliveira e Faria Lima. A Joyce Cremonese está ao vivo com a gente, nesse cruzamento, inclusive, e traz os detalhes. É só esse cruzamento, Joyce? Tem outros? Como é que fica essa questão, hein? Bom dia. Bom dia para você, Sandro, para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto. Um ótimo ano novo para todo mundo. E é isso mesmo. Olha, segundo as informações do juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de Rio Preto, ele recebeu essa denúncia especificamente deste ponto aqui, bem aqui no canteiro central da avenida, e então ele imediatamente acionou os conselheiros tutelares. E a princípio, né, a denúncia é sobre este ponto, mas a gente que anda pela cidade, né, passa em vários pontos. A gente já viu, inclusive, crianças em outros pontos da cidade, né? Principalmente nessa época do ano, né, com aquela alegação das boas festas, né? Então o juiz acionou o conselho tutelar e imediatamente o conselho tutelar veio até aqui. Pelo menos quatro adolescentes e uma criança de oito anos estavam aqui no semáforo, então, pedindo dinheiro. E segundo os próprios adolescentes, eles estariam acompanhados de um maior, que estaria dentro do centro de compras, que fica bem aqui na esquina. Mas a gente sabe que essa situação, com certeza, não pode acontecer. E o juiz da Vara da Infância e Juventude gravou um vídeo pra gente, falando um pouquinho mais sobre essa situação. Vamos ver. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que se tomem medidas sempre que houver crianças e adolescentes em situação de risco. Crianças nas ruas, sozinhas, sem os pais, e pedindo dinheiro no semáforo, é uma situação de risco. Até porque a Prefeitura, os órgãos do Estado têm condições de acolher essas crianças, caso os pais não possam. E aí todos nós sabemos o risco que há em ficar nas ruas, as pessoas que são abordadas, enfim. Então, no nosso caso, a Vara da Infância, sempre que tem notícia de um acontecimento como esse, nós acionamos sempre a equipe de apoio, é o Conselho Tutelar, às vezes a própria Polícia Militar, ou até mesmo a equipe de abordagem da Só Por Hoje, que nos ajuda bastante. E nesses casos a gente verifica o que está acontecendo, chamam os pais. O que não pode é ter criança na rua, ainda mais em semáforos, pedindo dinheiro. Ô, Joyce, a gente que cruza Rio Preto, pros quatro cantos, a gente presenciando essa cena, a gente tem dó. Até quando um adulto pede dinheiro pra gente, a gente tem dó. Quanto mais uma criança, mais existem programas sociais dos governos aí, pra auxiliar essas famílias que estão, muitas vezes, sem o alimento. E a gente sabe que tem muita criança que vai pra Farol, como você disse, acompanhada de um adulto. O adulto fica lá, não quer pegar no pesar, não quer trabalhar. Muitas vezes, pai, mãe, se quiser pode deixar a Joyce aí junto comigo, viu? Que ela vai voltar a falar. O que que acontece? Eles ficam lá, aguardando, enquanto a criança, porque a população sente pena, mas a criança tá ali, muitas vezes, correndo o risco de ser atropelada, debaixo de sol forte, um calor excessivo, muitas vezes descalça, não é verdade? e muitas vezes também deixando de ir na escola ou de brincar, viver essa fase. A gente sabe, a dificuldade, a disparidade social é muito grande no Brasil e não é diferente aqui. Mas tem toda a razão de coibir. Aliás, eu queria perguntar pra você, você tá aí nesse cruzamento, tem alguma movimentação de crianças aí, pedindo alguma coisa, por aí ou não? Não existe mais essa constatação. Não, essa situação não existe mais. Quando eu cheguei aqui, inclusive, tinham pessoas comercializando ali os seus produtos, pano de prato, mas todos adultos, fazendo ali o seu trabalho mesmo, nos semáforos aqui da cidade. Mas é como você disse, né, Sandro? Não precisa andar muito pra gente ver uma situação como essa, né? E aí também fica a questão dos pais, que precisam sim se atentar, né? A gente sabe que na cidade aí existem várias unidades do CRAS, por exemplo, que é a porta de entrada pra essas pessoas que estão nessa situação e precisam aí desse tipo de auxílio, né? Quem tem que trabalhar são os adultos, né? São os adultos, são os pais e mães que colocaram as crianças. As crianças não têm culpa de estar nesse mundo. Então tem que buscar aí os recursos sociais pra colocar o alimento à mesa, mas o pai e a mãe têm que correr atrás do trabalho também e o filho ou tem que estar na escola ou tem que estar brincando, né? Não expondo aí pra tentar sensibilizar a população. A gente fica de olho nesta situação. Qualquer nova informação você traz pra gente. Tá bom, Joyce? Muito obrigado.